Olá meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos, pera, deixa eu caçar a câmera aqui, a hora eu olho aqui, a câmera aqui, é aqui. Olá meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Sejam vocês todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui de todo o Brasil e de todo o mundo. Obrigado pela presença de vocês, obrigado também as pessoas que nos ajudam, em apoio à nossa família, aos canais, muito obrigado, gratidão imensa. E gratidão a todos por estarem sempre com a gente. Bom pessoal, estou aqui para me iniciar as respostas às perguntas, né, dos temas dos magos, os magos negros. Eu estava lendo aqui, foram mais de 110 perguntas, juntos com o Facebook e o e-mail de relatos. Coloquei uma publicação, para quem está assistindo nos Chamados a Despertar, ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. E se vocês não me seguem no Facebook, tem o botão seguir, me sigam, eu sempre estou interagindo, colocando textos, interage muito no Facebook como suporte ao trabalho. Tá bom? Eu coloquei assim, ó, prestem atenção. Respostas às perguntas, temos magos negros. Amigos, eu deixo aqui neste post o espaço para que vocês deixem todas as perguntas sobre os magos negros. Não adianta fazer a pergunta mais na live, não façam pergunta, porque, primeiro que eu nem vejo. Sobe tudo muito rápido aqui, eu tenho que focar na câmera e não dá para ler nada. Então, é raríssimo quando eu leio alguma coisa. Então, não adianta fazer pergunta na transmissão ao vivo, por favor. Então, eu coloquei. Amigos, eu deixo aqui neste post o espaço para que vocês deixem todas as perguntas sobre os magos negros. Eu vou encerrar esse assunto no meu trabalho. É, realmente, pessoal, certos assuntos eu já vou começar de uma certa forma a sepultar. No Marcelo Maris Consciência Cósmica, no Chamados a Despertar. O ano que vem é uma nova ideologia, é um novo trabalho, é um novo sistema. Então, vão acabar esses vídeos de séries. Isso não vai ter mais. Mas, eu vou encerrar alguns assuntos e não vou abordar mais. Mas, nem que seja necessário eu fazer 50 vídeos sobre aquele assunto, para que ele seja encerrado com mérito, eu farei. Tá bom? Então, eu coloquei. Eu vou encerrar esse assunto no meu trabalho e não será mais abordado no meu trabalho. Vou sepultar de vez o tema sobre magos negros. Pergunte agora ou calem-se para sempre. Estou aqui disposto a responder todas as dúvidas que ainda restam em relação a eles, os magos negros. Não se acanhem. Aproveitem e tirem suas dúvidas. Quando eu encerrar esse assunto, não voltarei mais nele. Quem não tiver vontade, ou puder perguntar aqui no Facebook, podem fazê-lo no e-mail de relatos, Marcelo Marins. Certos assuntos eu passei. Eu maior, também já... Assuntos sobre os meus maiores já estão sepultados. Não vou fazer mais série, mais assunto nenhum. Não tem mais nada sobre os maiores para ser revelado. Vou agora encerrar também sobre os magos. Até a dimensão do espelho será encerrada ainda. Não sei se vai dar esse ano. Acho que não. Mas talvez no ano que vem. Também vou sepultar o assunto... Dimensão do espelho. Encerrar de uma vez. Vou... Também alguns assuntos... Os assuntos vão se passando, né? Devo também encerrar a Órion. Depois das séries Órionas. Depois da série... Sírios também. Vou encerrar esse assunto sobre sírios. Então certas coisas já... Depois de quase três anos... Um pouco mais de três anos e meio. Certos assuntos já... Foram ditos e já devem... Repousar, né? Os vídeos estão gravados. As informações estão gravadas. Então eu já vou eliminando assuntos. Porque o ano que vem é uma nova ideologia do trabalho. Então... Séries, curiosidades... Isso aí... A gente vai... Em 2019... Talvez um pedacinho... No começo de 2020... A gente encerra os assuntos. Não fica uma coisa muito repetitiva. E o que está dito, está dito. Pronto. Quer... Ah, eu queria saber. Volta os vídeos e reassista. Porque as coisas têm que seguir em frente. Senão fica parecendo um disco furado. Repetindo o mesmo assunto da hora. Mas continuando. Eu vou gravar... Deve ser a gravação... Devo fazer uns seis vídeos. Porque eu estou no intuito de fazer... Uns de dez a quinze perguntas por vídeo. Senão a gente fica aqui até amanhã cedo. Então eu vou fazer aí... Uns dez a quinze perguntas por vídeos. Tem algumas perguntas que são livros, né? Mais interessantes os assuntos... Interessantes os exemplos... Que as pessoas colocaram... Muito obrigado mesmo... Porque vocês se esforçam... E vocês se esforçando... O mérito é de vocês... E isso justamente vai ser só para... Aperfeiçoamento e melhoria de vocês. Vamos começar... Senão... A gente enrola demais. A nossa amiga colocou... Sobre as pessoas que foram moldadas... Por magos... Por magos... Quais são as características? Fiquei curiosa... Porque eles moldaram os maiores... E porque eles levaram uma turma de os maiores... Para nascerem em um período futuro... Agora eu tenho meio que um palpite... Mas é... É isso... Se não for pergunta... Pergunta... Não for perguntas... As que fiz... Muito idiotas... Ou se for algo... Que não possa falar... Estou de boa... Olha só pessoal... Pergunta idiota não... Pergunta de vocês é... Tem que ser... Tem que ser respondida, né? Desde que seja feita com... Respeito... Em consideração ao trabalho... A minha obrigação é responder a vocês... Dentro daquilo que é proposto... Dentro desse trabalho... Então... Não existe jamais... Perguntas idiotas... Existem perguntas desrespeitosas... Essas aí eu faço questão de bloquear... E sentar o pé na bunda de quem fez... Mas... Por mais que a sua pergunta seja louca... Doida, né? Ela é válida... Porque quem disse que aqui... As coisas... Normais é que são acertas, né? Então vamos lá... Sobre as pessoas que foram moldadas por magos... Quais são as características... Fiquei curiosas... Porque eles moldaram... Olha... Não tem como você saber as características... A não ser que eles falem pra você... Não existe suposições... Não existe o achismo... Não existe... Ah, eu acho... Não... Porque o planastral é todo denso... Todo denso... Pode ter algumas características... Mas... É muito complexo... Porque as pessoas estão desmemorizadas... E as pessoas podem achar... O que derruba muitas pessoas hoje em dia... É o achismo... É o achar as coisas... Então características... Ah, mas eu gosto de magia... Até os dracos e os reptilianos adoram magia... Tentam praticar... Tentam aprender até com os magos... Vocês acham que os dracos e os reptilianos não ficam solicitando aos magos segredos de um outro universo? Vocês acham que não? Vocês acham que eles não ficam tentando oferecer... Tentando subornar algo que é insubornável? O que esse universo tem pra oferecer pra seres de outro? Nada... Que é uma porcaria... Então até eles ficam admirados com a tal da magia... Pra vocês terem uma ideia... Que é uma tecnologia... Um conhecimento de um outro lugar desconhecido... Na qual quem não desconhece chama que é mágica, né? Ah, isso é mágica, é magia, é fruto... Não, isso é uma tecnologia de um conhecimento muito desconhecido... Pra aqueles que possuem conhecimentos... Então não tem como ter característica... O astral é todo denso... O astral ele é... Todos são densos... Todos lá... Quem não pratica... Quer aprender a praticar magias... Querem aprender uma tecnologia nova... Mas existem hierarquias de magos... Nem tudo que vocês veem encapuzado é mago, viu pessoal? Mago negro? Não... Nem todos que andam encapuzados são magos, não, viu? Os magos é... Os que são do sexto universo é uma... Coisa hiper mega rara... Muitos de lógico... Muitos de vocês já estiveram presentes na frente deles... Muitos de vocês, não tenho dúvida, que já conversaram sim com eles... Mas vocês viram o relato do Michael... Junto do Eu Maior e da Fabiana... Indo até aquele ser... Aquele ser é um mago negro... É um ser do sexto universo... Mas muitos encapuzados que vocês encontram em sonhos... Ou que vocês veem até mesmo nos lugares... Que você apenas vê ali parecendo um Jedi andando com um capuz em cima da cabeça... Não são magos, viu? Existem muitos seres e espíritos que usam... Essa vestimenta porque... De uma certa forma é uma vestimenta que você usa para ocultar quem você realmente é... Então não existe, certo? Não existe... Não existe característica... Ou você sabe... Ou eles te contam... Ou você tem acesso ao astral... E conversas e lucidez total... Ou você, de uma certa forma... Pode se equivocar... E às vezes você acha uma coisa e não é... E isso pode confundir você... Levando você a erros... A respeito de você mesmo... Entenderam? Agora... E os maiores... E por que eles levaram uma turma de eos maiores para nascerem em um período futuro? Eu vou responder... Essas tipos de perguntas mais na frente... Vamos abordando, tá? Amigos, se os magos negros são neutros e mantêm o equilíbrio... Por que eles fizeram você prometer servir a eles caso não volte para casa? E por que eles também aprisionam outros seres e colocam larvas astrais? Desculpe se entendi errado... Grata pelo seu esforço... O esforço da Fabi e do Mike e da Marcele... Não, você não entendeu errado não... Você entendeu certinho sim... Eu disse isso... Eles colocam larvas? Colocam... Eles fazem experiências, meus amigos... Os magos fazem experiências com a gente... Porque na realidade... O ser humano terráqueo... Você não pode achar que você é injustiçado... Você nem é uma raça legítima... Os magos não fazem só experiências... Como fazem experiências com outros planetas dominados... Com outras raças que nem são humanas como nós... De outros aspectos e características... Então assim... Eles inserem como experiências... Somos cobaias, literalmente... Cobais de seres dos outros lugares... Assim como os alienígenas controlam... Os magos também fazem experiências... Eles fazem experiências com este mundo... Fazem experiências com outros mundos... Lembram que eu disse pra vocês... Que eles são coletadores de informações... E eu vou dizer pra vocês... O que nós chamamos de magos... Eles não se chamam magos... Quem chamam magos... É a tradição dos humanos... Aqui terráqueos desde outras eras... Mas eles não são conhecidos no cosmos... Por magos... Se você chegar no ET... Um alienígena final... Queria... Você já ouviu falar dos magos... Alienígena, eu vou olhar pra você... Falar, mago? O que que é isso? É de passar no cabelo... Isso aí é de vestir... Nunca ouvi essa terminologia... Agora se você chegar no terráqueo... Há os magos... Os encapuzados... Porque não existe... Esse nome nem existe... Por que que eu uso esse nome? Eu uso porque é um nome que todo mundo conhece... Essa estrutura de ser... Esse tipo de ser... Entendeu? Então eles colocam larvas... Colocam... Em benefício do dragão vermelho... Dos dracos... Não, é benefício deles... É estudos... Assim como os dominadores fazem domínios com a gente... Estão coletando dados... E todos os magos também fazem pelo propósito deles... Que é diferente... Do propósito dos dominadores... Os magos não dominam nada... Nem ninguém... Eles apenas aproveitam uma... Tipo assim... Pegam uma carruagem que está andando... E começam a observá-la... E resolvem interagir... Para ver como que é a conduta... Dessa carruagem... Entenderam? Vamos continuar aqui... Amigos, se os magos negros são neutros... Eles são neutros... Eles têm... Eles têm o trabalho deles... Tá bom? O trabalho deles... É específico somente deles... Nem os extraterrestres... Intrometem... Por que eles fizeram você prometer servir a ele... Caso não volte para casa? A questão... Né... Eu... Foi eu que me ofereci... Até está no vídeo... Se eu não me engano... Foi eu que... Prometi... Tipo... Se eu falhar... Eu servo você... Mas ele não vai querer ser... Ele vai querer um bosta... Um lixo igual eu não... Ele não vai querer ninguém servindo eles... Porque da onde eles vêm... O sexto universo... Todos nós aqui dos sétimos... Até os primordiais... São considerados um bando de lixo para eles... Que vai ser explodido e destruído... Então assim... Você... Você tenta jogar aquele 171... Não... Se eu falhar... Eu te sirvo para sempre... Eles nem levam em conta... Que uma porcaria igual eu... Vai servi-lo para quê? Ou qualquer humano... Ou qualquer ser... Pelo poder que eles têm... Gigantesco... Eles não têm interesse em escravizar a gente não... Viu, pessoal? Porque na realidade... O interesse... Sabe qual que é o maior interesse deles? É destruir a gente junto com o universo... Os primordiais... Isso ainda não aconteceu porque... Acreditem... Vai acontecer... Eles estão... Ainda a trabalho do sexto universo... Muito obrigado a vocês, tá? Que estão mandando as perguntas... Vamos lá... Por que os magos... Negros... Se denominam magos? Eles não se denominam magos... Sabe quem que dá esse nome... A esses seres? Para vocês terem uma ideia... Os humanos... Vocês sabiam que draconianos... Não chamam dracos... Se você chegar no astral e falar... Eu quero falar com draco... Eles vão falar... O que é isso? Quero falar com reptiliano... Reptiliano... A gente não conhece isso aqui... São nomes que foram... Interpretações... Aqui na terceira dimensão... Porque os nomes lá no astral... Não tem nada a ver com aqui... Primeiramente que essas línguas... Conhecidas aqui... Na terceira dimensão... Isso nem existe lá... A língua... Do plano astral... Ela é muito mais ampla... Ela é muito mais... Digamos assim... Vamos supor... Uma palavra... Tem um significado de... Um terço de 50 frases... Para vocês terem uma ideia... Então... Dracos tem um outro nome... A gente fala dracos... Draconianos... Porque são nomes já usados... Então como já está na mente... Das pessoas... Nós usamos essas nomenclaturas humanas... Mas nem existe... Você fala reptiliano... No astral... O reptiliano vai rir de sua cara... O que reptiliano... Você me chama de reptiliano... Não... Draco... Você está me chamando de Draco... Não... Não sou Draco... Não chamo isso não... Você está me chamando de Mago... O que é isso Mago... Não... Não chamo Mago... Então as nomenclaturas... Então as nomenclaturas da terceira dimensão... Não se aplicam... Na verdadeira realidade... Mas... Se utiliza para que haja um bom entendimento para todos... Entenderam? Então eles não se denominam Magos... O nome deles... Para vocês terem uma ideia... Se chama Monitores... O que vocês chamam na terceira dimensão de Magos... É se conhecido como Monitores... 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 Se eu não me engano... Já teve referência a respeito... Desse tipo de ser com essa nomenclatura... Se você chegar no plano astral... No linguajar astral... Que você... Quando morre... Recobra a linguagem astral... Quando você morrer... Você não vai... Seu eu maior vai recobrar a linguagem do eu maior... Então ele vai pronunciar algo na linguagem dele... Dando o exemplo de Monitores... Quando fala Monitores... O bicho pega... Todo mundo sabe de quem vocês estão querendo falar... Então se você chegar lá e falar Mago... Ah, eu quero falar com Mago... Não... O eu maior... Os uns vão rir pela cara de sua cara... Mas se o seu eu maior no linguajar astral... Falar Monitores... Todo mundo sabe quem são os Monitores... Então, continuando... Eu sei que parece idiota... Perguntar isso a você... Mas... Você nunca falou... A... Nunca falou... Que a diferença é a magia da espiritualidade... Que nós despertos praticamos... O que é que é espiritualidade? Espiritualidade... É o buscar o entendimento... Do que nós denominamos aqui... É um outro linguajar... Nomeclatura humana... Da verdadeira realidade... Se você chegar na verdadeira realidade... E falar que lá é espírito... É espiritual astral... Eles vão rir da sua cara... Eles vão rir da sua cara... Sabiam? Ah, eu estou no plano astral... Se algum falar... Tá... É algum espírito obsessor... Algum espírito bem dilbado... Se você chegar no plano astral... E falar assim... Aqui é o mundo espiritual... Aqui é o plano astral... É só aqueles espíritos de vibração... Bem perto de chinela... Que você encontra muito aí nos... Centros espíritas da vida... O que que acontece? Eles vão falar... Ah, você está sim... Aqui é o plano astral... Não... Lá... 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 Para vocês terem uma ideia... Aqui é considerado... Como um zoológico... Como um laboratório... De espécimes... A serem... Observados e analisados... É por isso que vocês nascem... Não se lembram quem são... De onde vêm... Vocês vão morrer... Igual o outro... Estava aqui hoje... Sozinho aqui... Duas pessoas entrou... Conversou comigo... E saiu... Pessoas... Igual onde você está aí agora... Você não está sozinho... Você nunca está sozinho... Em lugar nenhum... Você vê... Permitem você ver... Se você não tiver uma condição... Para isso... Você não vai ver nunca... Então assim... Para vocês... Terem uma ideia... Como as coisas funcionam... Então... A gente fala espiritual... Não existe o espiritual... Espiritual é uma terminologia... Para você... Falar de uma outra realidade... De um outro tempo... Espaço-tempo... Né... Magia... É uma tecnologia... É como você fala... Pô... Pera aí... O que é esse cara? O que você fez? Nossa... Você fez mágica... Não é assim... Por exemplo... O cara faz alguma coisa... Tão... Inesperada... Mas... Tão... Assim... Que você não tem como explicar... Você fala... Poxa... Você fez mágica... Porque não tem como explicar aquilo... Mas houve uma ação... E reação... E uma energia praticada... Que às vezes você acha... Por instinto... Que aconteceu algo... Que era imprevisível... E aí o que aconteceu? Aconteceu algo mirabolante... E as pessoas vão usar o termo... Nossa... Foi mágica... Ou milagre... Milagre é como mágica... O que? Não tem... Uma explicação... É algo... Inexplicável... Mas que aconteceu... Existe uma explicação... Para aqueles que o fez... Mas na realidade... As pessoas... Ou até seres... Não conseguem entender aquilo... Então chamam de mágica... Os religiosos chamam de milagre... Mas milagre e mágica é a mesma coisa... Continuando... Dá o mesmo resultado... Dá o mesmo resultado... Né Fabiana? Os magos negros são neutros... Em relação a tudo... Seja para o bem ou para o mal... Porque... Tudo é um ponto de vista... Dentro da dualidade deste universo... Você falou amigo... Que eles não vão interferir... Para a retirada de ninguém... Aprisionado aqui... Sim... A pergunta é... Eles atrapalham a nossa jornada... Como os dominadores extraterrestres... Ou eles só... Trabalham juntos... E coletam dados... Sem interferir... Ou eles trabalham juntos... E coletam dados... Sem interferir... Sem interferir... Para lado nenhum... Você pode falar um pouco mais... Sobre os meus maiores... Moldados por eles... Olha só... Não tem como... Não existe características... Foi a primeira pergunta... E eu já abordei para você... Sobre características... Né? É muito relativo... Só se você for... Ter contato direto com eles... E eles falarem para você... Fora isso... O astral é todo denso... Os magos negros... Eles têm um trabalho específico... Só deles... Às vezes o que você pensa... Que eles estão de... Digamos... Com o lio... Com o lio... Com ligados com os dominadores... Eles fazem um trabalho... Parecido... Você sabe por que... Eles fazem um trabalho parecido com os dominadores? Para ver como os dominadores agem... Para ver como eles... Estão lidando com a situação... E com os dominados como agem... Então... Assim... Seria mais ou menos... Eles espelham... As atitudes dos dominadores... Para ver... Como os dominadores agem... Porque o universo... Ele é... Ele é... Mutação constante... Então os seres... Eles... Mudam de propósitos... E... E... Procuram fazer as coisas... Assim ó... Mudam... O universo tem... Mudante... Mudança constante... Mudança... Constante... Então... O universo... Ele em certa parte... Ele é imprevisível... Então esses seres... Eles meio que espelham... O que os dominadores fazem... Para eles analisarem os dominadores... Todo mundo aqui... Está sendo analisado... Todos os extraterrestres... Em todas as unidades... Em todas as galáxias... Em todos os pontos... Até mesmo... Os primordiais... Estão em vigilância... E observância... Constante... Então eles espelham... E o que eles fazem aqui? Eles fazem em todos os lugares... Dependendo da necessidade deles... Da coleta deles... Então... De informações... Então eles fazem... Essa análise... Então... Às vezes você vai achar... Tipo assim... Né... Pô... Brincadeira... Que coisa... Né... O... Eles fazem da mesma maneira... Podem fazer igual... Mas... Eles não tem o intuito de te dominar... Eles tem o intuito de... Analisar você... Analisar o dominador... O como que vocês estão... Interagindo... Acredito... Isto existe... E isto é algo muito importante... Para aqueles seres lá de um outro universo... E nós não podemos menosprezar... Nenhum... Nenhuma galáxia... Nenhum planeta... Nenhum sistema... Nada... Porque tudo faz parte do universo... E tudo está sendo o que? Analisado... Em todos os... Pontos e perímetros... Dos universos por eles... Então... Você tem que expandir... A sua consciência ao extremo... Para você... Poder entender tudo isso... Continuando... Eles trabalham juntos... E coletam dados... Sem interferir... Para o lado... Nenhum... Os dominadores... Eles nunca vão beneficiar... A lado nenhum... Não... Perdão... Os magos... Eles apenas... Fazem aquilo... Que eles estão observando... Por exemplo... O dominador mata uma pessoa... Os magos vão lá e matam a pessoa... Ou mandam alguém matar... Porque eles vão analisar... O porquê que o dominador... Está fazendo aquilo... Qual a reação... A energia... A vibração... Que aquilo está emanado... O que vai ser sacrificado... Por o que que ele está sentindo... Trabalhando... A frequência de energia... Eles fazem a mesma coisa... Eles estudam um... Estudam o outro... Estão coletando... O máximo... O possível... De dados... Em todas as faixas... De frequências... Emanadas neste universo... Continuando... Obrigado pela pergunta... Marcelo... Se os magos têm parceria... Com a Terra original... Qual é a... Qual é esta... Eles não têm parceria nenhuma... Pessoal... Nunca falei isso... Eu nunca falei isso... Tá... Marcelo... Se os magos têm parceria... Com a Terra original... Qual é esta parceria... Pois eles aguardam... A Terra original... Para que ela não sofra ataques de outros seres... Já que outros seres não podem entrar ali... Tudo é análise... Tipo... Simplesmente... Eles... Fazem... Porque... Os magos são... Controlados... Eles têm uma hierarquia... Eles... Reportam-se aos juízes cósmicos... Que estão lá no sexto universo... E os juízes cósmicos... Reportam a outros seres... Que nós nunca teremos conhecimento... E agradeçam por vocês terem... Conhecimentos de que os magos pertencem lá... Porque... São vestígios... De quase nada... De lá que nós teremos aqui... Mas eles fazem o que? Já que os dominadores chegaram nessa região... Dessa galáxia... Nesse perímetro galáctico... Na periferia... E dominaram o planeta... Espelharam... Criaram... Tem naves... Criadores de realidades... De frequências... Eles simplesmente não vão deixar... Com que tipo... Eles explodam o planeta original... Simplesmente... Eles vão... Tipo assim... Olha... Vocês podem fazer... Mas aqui vocês não vão mexer... Por quê? Porque nós estamos... Nós damos a vocês... Certos limites... Porque... É assim que nos foi solicitado... E mandados... Pelos... Os juízes cósmicos... Ou seres que... Ditam regras aqui... Vocês não mandam completamente aqui... Vocês querem dominar... Espelharem... O planeta... Tudo bem... O espelhamento do planeta... Vai enfraquecer o cristal do planeta... Mas tudo bem... Podem fazê-lo... Mas vocês... Explodirem... Atacarem esse aqui... Não... Como se eles quisessem... Falar... Ó... Porque nesse exato momento... Muitos planetas... Sistemas solares... Só estão sendo explodidos por bombas... Guerras... Naves... Naves maiores que o nosso sol... Explodindo... Sistemas solares inteiros... É permitido... Tudo ter um propósito... Que está... Além do nosso alcance... Porque nós somos apenas cagadores de bosta... Da terceira dimensão do planeta Terra... Nascemos... Não sabemos quem somos... E nós vamos morrer... Sem saber o que acontecerá do outro lado... E existem um punhado de fenômenos espirituais... Que nós não conseguimos compreender... Por quê? Porque que não é verdadeira realidade... É uma realidade de fantasia... Então... Até uma bomba que se explode no cosmo... Eles estão analisando... A Terra original... Por algum motivo... Eles não permitiram nada acontecer com ela... Mas... Lembra quando eu disse pra vocês... Que os draconianos... Tem um plano de fuga... De sair daqui... Explodir todo esse sistema... Eles sabem disso... Se isso acontecer... É porque eles permitiram... Porque eles vão analisar isso daí... Tudo é coleta de dados e estudos... De um cálculo... Galáctico... Da galáxia... E também... Do universo... Que nós... Infelizmente... Não podemos compreender... Continuando... Oi Marcelo... Como você explicou no vídeo... Dos magos negros... O bem e o mal... Depende do ponto de vista... Então... O que os magos fazem... Aqui no sexto... Eles não estão do lado de ninguém... Eles se associam... Com os ETs do sétimo universo... Para estudar... Pesquisar... As anomalias... E levar para o sexto... As informações... Então... Todas as coisas... Que os magos fazem aqui... É para estudo... É um laboratório de pesquisa... Certo? Se você puder... Me responda... Essa dúvida... Abraço... Você já se respondeu... Você não teve uma pergunta... Você teve uma resposta... Já para você... Não é Fabiana? Você já se respondeu... Continuando... Vamos lá... Anos antes de conhecer o canal... Chamados a Despertar... Eu acordei de madrugada... E vi um ser encapuzado... Ao lado do meu marido... Na época... Eu buguei... Olhando para ele... Porque estava totalmente... Acordado... E sabia que não era sonho... Como eu era religiosa... Na época... Comecei a rezar o Pai Nosso... Quando abri os olhos... Ele não estava mais lá... Procurei na internet... Sobre seres encapuzados... E não encontrei absolutamente nada... Muitos anos depois... Eu conheci o canal... E você falou sobre eles... Eu não sei se ele me deixou vê-lo... Para me passar... Passar alguma mensagem... Ou se ele... Estava relacionado... Diretamente com o meu ex-marido... Por estar ao lado dele... Os magos negros só... Se deixam serviços... Pelos seus moldados... Não, olha... Não tem nada a ver... Eu vou dar o meu ponto de vista... Nunca... Um mago negro... Vai vir... Aqui sem um propósito... Ele não vai parar... Na frente da sua cama... Na frente da sua casa... Num quintal da sua casa... Nunca... Um mago... Jamais... Ele vai fazer isso... Nunca... 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 Os magos... Eles não lidam... Com personagens da terceira dimensão... Nunca... Um personagem da terceira dimensão... Vai lidar com um mago negro... A não ser que você... Seja um extraterrestre... E tenha propósitos... E tenha propósitos para isso... Mas... Simplesmente... Um mero mortal... Jamais... Nunca... Ele nunca vai ver um mago... Negro não... Jamais... Você pode vê-lo... Os magos... Assim... O máximo... O... A moral mais... Mínima que eles podem dar para você... Que nem é para você... É para os seus eus maiores... E não são todos os eus maiores... Que tem contato direto com os magos... Embora eu sei que no meu trabalho... Existe uma cacetada... Gigantesca de eus maiores... Que lidam com eles diretamente... Vocês lembram que o Michael entrou em um lugar que... Era... Porque o pessoal acha... Que os magos habitam... Na sujeira... Na lama... Nos móveis velhos... Telhas de aranha... O trem tudo lascado... E eu já falei isso em outros vídeos... Os magos eles gostam... Eles gostam de luxo... Luxúria... Eles só habitam em lugar... Onde o Michael... Por exemplo... O Michael está aqui... Onde você viu na experiência... Era um lugar extremamente limpo... Nossa... Muito mais do que... Parecia um castelo... Aham... Os magos são seres majestosos... Digamos... Do ponto de vista... Aqui... Então você nunca vai ver um mago... Aqui... Aqui na terceira dimensão... Eles não venham... Eles mandam subordinados... Aprendizes... Existe a escala... Existe a escala... Não... A hierarquia... Deles... Então... O verdadeiro... Mago... Ou vou chamar de monitor... Vamos fazer... Vamos substituir... Agora... Oficialmente... O termo... O monitor... Vocês sabem que eu estou falando do mago... O monitor... Ele... O do sexto universo... Nunca... Jamais... Se manifesta na terceira dimensão... E olha que lá na quarta dimensão... Numa dimensão intermediária... Que os extraterrestres não tem acesso... Eles estão o que? Eles estão em... Lugares... Extremamente limpos... Lugares extremamente castelos... Luxuosos... O mago... Ele... Que é tudo... São seres do sexto universo... Vocês acham que eles vão ficar em lugares sujos? Pode ser... Lugares... Tem lugares... São obscuros... Obscuros... Eu... Já vi... Cidades... Dos magos... Que são penumbra... Mas lá dentro... Quando você entra... É um luxo total... Tanto que o Maicon mesmo disse que... Até a sujeira do pé deles... Não... Na escada não mostrava... Não sujava a escada... Deixava rastro... Deixava rastro nenhum... Então... Para vocês terem uma ideia... O mago... O monitor... Que vocês já entenderam agora... Ele nunca... Se manifestará na terceira dimensão... Nunca... Se for um ser do sexto universo... O mais perto que você vai passar de ter contato com ele... É o seu eu maior... Se ele fizesse... Ó... Vem aqui que eu quero conversar com você... E para ele fazer assim... Ó... Vem aqui que eu quero conversar com você... Porque vocês tem muita coisa... Existe alguma coisa... Digamos... De intimidade entre vocês... A coisa vai muito mais além... Do que vocês possam imaginar... Mas não com o seu personagem... Mesmo porque o seu... O seu... O mago em si... O monitor... Ele está... Pouco se lixando para o seu personagem... Sabiam, né? A não ser que haja propostos... E ele vai mandar assim... Ó... Ele vai mandar... O... Digamos... Assistente... Do aprendiz... Do aprendiz... Do aprendiz... Do aprendiz... Júnior... Do aprendiz... Sênior... Do aprendiz... Da primeira escala... Do aprendiz... Da segunda... Do aprendiz da terceira escala... Da segunda escala... Da primeira escala... O aprendiz... Que chega lá no cargo mais elevado... Que presta conta para os fulano... Para os ciclano... E aí... Esse chega um verdadeiro ser... Do sexto universo... Então o que aconteceu... Existem muitos espíritos... Espíritos... Que se vestem de magro... Muitos se camuflam... Existem os aprendizes ligados a eles... Mas existem muitos espíritos... Até um espírito desencarnado... Pode se moldar... Com o capuz... E o roupão e o capuz... Mas qual que é a diferença... Com o Marcelo para me identificar... Eu já disse no vídeo... O mago perto de uma terceira dimensão... O cara... Explode até o espírito dele... Até o eu maior dele... DTO... Aqui na terceira dimensão... O impacto de um mago real... De um monitor... Perante a um encarnado... Ele... Ele causa... Ele afeta até o eu maior... Ele danifica até o eu maior... Entenderam? Vocês viram... Aquele tal relato do Michael... Foi interessante... Ajudou bastante... Contando da dificuldade... De estar na presença daquele ser... Era o eu maior... Era o eu maior dele... Um ser muito mais... Amplo... Mais poderoso... Mais evoluído... Digamos... Em conhecimentos... Eu falo conhecimentos... Do que um mortal da terceira dimensão... O eu maior... Que tem uma história... Astral... Violenta... Uma força infinita... Em relação ao da terceira dimensão... E os maiores... Você viu... Como que eles reagem na presença... Lembra da família... Não comentar... Que o espírito dela travou... Tipo assim... Você querer... Você deseja ir... Mas eu não vou... A consciência dela queria ir... Mas o espírito diz... Pra mim não... Pra mim não dá... A frequência dele... Pra mim não dá... Pra vocês terem uma ideia... Então... Por aí você vai identificar... O que geralmente o pessoal fala... Que... Ah... É... É frequência... É realmente... De uma certa forma... É frequência sim... Então... Qualquer encapuzado... Que você veja... Não é mago... A não ser que... O mago... Chegue em um extraterrestre... Eu vou dizer pra você... Pra um mago chegar na terceira dimensão... Tem que ser uma coisa... De um propósito muito grande... Ele não vai chegar entre humanos... E geralmente... Quando nós dizemos magos... Às vezes nem é o mago do sexto universo... Às vezes é um... Subordinado... De uma patente alta... Eles vêm aqui... Eles controlam aqui... Ou vocês acham que um ser do sexto universo... Que pode estar em todos os lugares deste universo... Vai perder o tempo dele... Na carniça do terceiro... Da terceira dimensão... Eu fico vendo alguns médiuns... Mequetreque... Pé de chinelo... Que eu considero esses médiuns... Kardecistas... Esse pessoal aí... Tudo mequetreque... Falando que incorporam magos negros... Mas... Incorpora mesmo... O que tá lá na esquina... Ó... Virando... A cachaça com... O... Como eu posso dizer... Quando a pessoa... O assediado... Entenderam? Então assim... Na realidade... Esse ser... Poderia estar lá até para você... Poderia ser um espírito... Um desencarnado... Ou um ser... Até mesmo um reptiliano... Porque os reptilianos vestem também... Esse tipo de roupa... O Michael não viu um? O Michael não viu um com roupão... E com capuz... Só que pro Michael... Ele já tava com o capuz pra trás... Né? Ele se revelou... Olha que eu... Os reptilianos usam... O roupão com o capuz... Mas os dois que houve lá de fora... Eles estavam tudo tampados... Parecendo que tava querendo se esconder... De alguma coisa... Sabe? Entendi... Eram reptilianos... Aquela experiência lá de fora... Não é? Os reptilianos usam... Alienígenas usam... O roupão com o capuz... Entenderam? Aí você vai... Entender que pode ser reptilianos... Que estavam ali no seu quarto... Mas... Não queriam chocar... Porque... Pensa se você acorda... E você vê um lagarto em pé... Com o zonhão vermelho... Você já desencarna ali mesmo... Então eles põem a roupa... Eles se moldam ali... Colocam o roupão... Pra não te... Assustar... Tudo começa... Tudo começa assim ó... A passos... Um passo de cada vez... Primeiro você vê um vulto preto... Depois você vê alguma coisa estranha... De repente você acorda à noite e vê meio que um vulto... Mais na frente... Você vê um desse encapuzado... Você vai acostumando... Você vai acostumando... Ah... Tá normal já... Nem me ligo mais... Aqui em casa tá... Se trazer um padre aqui... Explode a casa... Né... Se dou benzer aqui... Aqui é tudo... Tudo denso... Com o passar dos anos... O repte aparece... Fala... Olha... Tô tentando comunicar com você... Já há 30 anos... Agora que... Consegui... O momento certo... Pra tá falando com você... Entenderam? Então assim... É o meu ponto de vista... Tá? Muito obrigado pela pergunta... Minha pergunta pode parecer idiota... Mas vamos lá... Vocês estão com essa palavra idiota... Vocês estão traumatizados... Pessoal... Não existe... Né... Né... Tem gente que vê uns seres da Umbanda... E acha que é Mago Negro... Umbanda é tudo reptiliano... E os maiores... E os maiores vestem... O roupão com capuz... Viu? Não existe nada disso... Dá até dó... Minha pergunta pode parecer idiota... Mas vai lá... Sendo os Magos tão poderosos... Por que eles não tomam o poder dos Dracos... Deixando que eles ditem as regras? Pô... Já tô explicando isso aí pra vocês... Queridos... Vocês acham que os Magos... Querem controlar alguma coisa aqui... Dominar alguma coisa aqui... Eles querem que o circo pegue fogo... Pra eles analisarem cada vez mais... Os bilhões e infinitas possibilidades... Que esse universo desenrola... Pra ser coletado os dados... Pra que quando isso aqui for... Destruído... Que vai ser destruído... Eles têm todos os dados necessários... Pra que nunca no sexto universo... Se tenha necessidade... Ou no sexto... Ou no outro universo... De criar um universo de banimento... Pra que nunca haja a necessidade... De criar um universo de banimento... O sétimo universo é famoso... Pessoal... Ele é conhecido em todos os outros universos... Porque ele é um universo atípico... O que é atípico? Ele é fora do normal... Do que são os outros... Mas vamos lá... Quando o mago negro molda um eu maior... A energia desse mago permanece também com o eu maior... Olha... Permanece sim... Tá? Permanece sim... Mas... Assim como... Lá tudo é denso... O reptiliano... O draco... O insetoide... Os outros seres... Pra um ser da terceira dimensão... É complicado... Ah, mas eu tenho fascínio por magia... Mágica... Até os alienígenas... Até os dracos e os reptilianos... Eles adoram isso... Então não tem como você... Identificar... Entenderam? Você disse que há pessoas ainda encarnadas nessa 3D... Que estão numa faixa diferente... Que os magos negros é que estão... No comando disso... Você sabe por que eles estão fazendo isso? Qual o intuito? Olha... Vocês vão perceber que as respostas agora serão muito parecidas... Porque na realidade... Eles cumprem os propósitos deles... Quais são os propósitos deles? Eu vou saber... Se nem mesmo os dracos... Os reptilianos... Os orianos... Sirianos... Os outros seres não sabem realmente qual o propósito deles... Vocês acham que um ser do sexto universo vai vir aqui... Dar moral pra seres que eles julgam serem criminosos... Bandidos... Seres traidores de um outro universo... E vocês acham que o Mago... Olha... Eu chego aqui... Vamos fazer uma conferência galáctica... Eu chamo umas 10 galáxias aí... Nós vamos ligar aqui o Datashow... O telão... Vamos explicar pra vocês qual a nossa metodologia de trabalho... Quais são os benefícios que nós estamos trazendo... Buscando o aprendizado... A cooperação com vocês... Não... Simplesmente os monitores... Na realidade... Eles só se reportam... Aos seres de um outro universo... Embora eles interajam... Eles conversem com os seres daqui... Conversam... Sim, o Mago já conversou com o Elohim... E o Elohim tantas vezes... Já tentou o Jeová... Ter... Algum tipo de benefício ou vantagem com o Mago... É demais... Mas até as conversas são analisadas... Eles observam tudo... Imagina um Elohim... Que é um ser... Pra nós grandioso... Um ser majestoso... Poderoso... Conversando com o ser do sexto universo... Se até os primordiais... Os... Magos não dão lá muita ideia... Acham eles... Já ultrapassados... Imagina um Elohim... Conversando com o Mago... O Mago entra na mente dele... E começa a sugar tudo que ele tem... Entenderam? Então assim... Eles não tem... Interesse em dominar nada aqui... Porque... É aquele negócio... Você vai numa prisão... Estudar... Fazer um estudo... Você vai querer alguma coisa daquela prisão? Você vai querer uma cadeira... Um colchão... Você vai querer... Controlar alguma facção... Algum grupo... Você vai querer ali... Alguma coisa dali... Ah... Os detentos estão fabricando roupas... Calçados... Bolas... Você vai querer alguma coisa de lá? Eu acho que não... Simplesmente você está ali... Para fazer um trabalho... Para coletar dados... Para um outro grupo de seres... Que vão botar fim naquilo ali... Você não quer nada... Ali... Entenderam? Mas continuando... Deixa eu passar aqui... Para frente... Ah... Mais uma coisa... Curiosidade... O que você, Marcelo... Acha da cena do ritual do filme... De olhos bem fechados? Pois... Posso estar errado... Mas para mim... É uma esfregada... De realidade... Na cara do espectador... Eu acho que esse filme... É um filme do Tom Cruise... Eu não assisti... Eu vi só alguns pedaços... Eu sei que você está falando... Que parece ser um filme... Um filme que ele fez na época... Com a Nicole Kidman... Que era a esposa dele... São rituais de... Vocês sabem que esses rituais... De sociedades secretas... Tem a ver com a terra original... Com reptilianos... Esse pessoal faz uma mistureba... Ele faz uma gororoba... Que nem mesmo... Os seres do outro lugar... Não entendem o que eles estão fazendo... Eles misturam... Ideologias... Crenças reptilianos... Com ideologias... Crenças dos magos... Dos magos não... Desse tipo de seres... Né... Da dimensão do espelho... Da terra original... Eles fazem uma gororoba... Que até os extraterrestres... Ficam assim... Ó... O que eles estão fazendo... Esses bichos... É perdidinho mesmo... Esses aí... É perdido... Continuando... Marcelo... Marcelo... Você... Você... Marcelo... Quando a pessoa... É totalmente uma viga de concreto... Com toda a parte espiritual... Nessa... Dimensão... Pode ter alguma relação com magos... Por isso não tem... Nenhum tipo de contato... Nenhum tipo de contato... Com outros seres... Que ele seja qual for... Pelo fato de ter alguma relação forte com os magos... Olha... Não tem nada a ver... Não tem nada a ver isso... Tá... Porque funciona o seguinte... Você sabe qual que é as diferenças... Das vigas de concreto... Com os médios paranormais... Tem médium aí... Que é uma porcaria... Tem médio que só sabe... Fazer cagada... Só sabe... Ajudar... A prejudicar as pessoas... E ganhar dinheiro... A diferença... É que são os contratos astrais... Entre os maiores... Não é só com os magos... Com reptilianos... Com dracos... E tal do incetóide... É um bicho que é foda... Para bugar a mente dos eus maiores... A parte de desmemorização... Então... Esse ponto... De estar desmemorizado... E não ter sensibilidade... Que eu falo... Insista... Continue... Que tudo tem um propósito... Tem uma regra... São contratos... Que não tem a ver com os magos... Embora muitos os podem fazer... Eu não vou falar diretamente... Com os magos mestres... Os totais... Os grandões... Mas com seus... Servos e aprendizes... E seus funcionários... Digamos assim... Para você entender... Mas isso aí... São contratos astrais... Entre os maiores... E os contratos... Não são feitos... Com a canetinha de ouro... O livro e o livrinho não... Na série... Das linhas temporais... Do Eu Maior 2019... Se eu não me engano... Numa das duas aí... E eu mostrei para vocês... Como são feitos os acordos... São feitos através de posições de símbolos... Não existe isso aqui não... Ah, peraí... Deixa eu assinar aqui... Ah... José Fields... Critsuitz... Pronto... Está assinado aí... Pronto... Aqui minha assinatura... Isso é palhaçada... Isso é... Babaquice... Você faz através de símbolos... Que geram energias... São pactos simbólicos... Com símbolos... Que nem nossas mãos aqui... Conseguem fazer... Então... Os contratos são assinados através de símbolos... Eu já falei sobre isso para vocês... Feito com as mãos... Continuando... Só para a gente terminar... Vamos... Não vou responder mais três... E a gente encerra por aqui... E amanhã a gente faz mais... Marcelo... Minha pergunta é a seguinte... Esses... Esses eus maiores... Que estão resguardados... Naquelas dimensões... Pelos magos... Que serão encarnados... No processo final... Você disse que eles... Tinham uma densidade... Era bem maus... Por estarem na presença dos magos... Quero saber se os magos... De fato são neutros... Porque a noção que temos... É que eles são bem densos... No sentido de maldade... E para emendar o raciocínio... Qual o interesse deles... Em moldar fragmentos... Já que como você disse... Eles estão aqui para captar informações... E atuam como agentes... Porque a impressão que nos dá... É que eles estão bastante envolvidos... Com muitos esquemas... E interesses pessoais... Interesses esses... Que se estende no astral... E por tabela reverberam aqui... Você nos disse também... Sobre a questão sexual... Que ocorre nos castelos deles... Não lembro bem ao certo... Se eles participam... Desculpa se estiver falando bobagem... Mas sabemos que existem coisas do tipo... Qual o interesse deles em algo... Que parece tão primitivo? Olha só... Quando os dominadores... Quando os primordiais foram expulsos... Do sexto universo... Lembra quando eu disse para vocês... Que eles falaram assim... Olha... Vocês... Vocês reinam aqui... Aqui é o reino de vocês... Aqui vocês mandam... E vocês vão... Tocar o barco aqui... Como vocês querem... E que os primordiais foram fazendo... Experiências... Foram fazendo análises... Foram fazendo hibridizações... Criando raças... Criaram aqui... Criaram os reptilianos... Que os reptilianos não são seres... Do... Do sexto universo... São só os draconianos e outros... Então eles criaram os reptilianos... Esses seres de aparência grey... Cabeçudo... Alto... Médio... Pequeno... São criados pelos dracos... E na maioria pelos reptilianos... Foram criados num propósito... Lá no começo... Quando o universo ainda estava... Digamos... Limpo... Né... Ainda... Não tinha chegado onde chegou... Porque... Se você for acreditar em ciência... Ah... O universo tem tantos bilhões... Esqueça... Esqueça... Não use a ciência da terceira dimensão... Para tirar base de nada... Porque ela é justamente... Para... Digamos... Mentir... E esconder... A verdadeira... Realidade... Se você é aquele que... É... Desinformar... Se você é que é respaldo científico... Se você... Ah... Eu sou um pesquisador científico... Você já era... Você é um bosta... Você é um bosta... Você já era... Não merece nem atenção... Porque é uma pessoa... Que utiliza de uma dimensão... Fuleira... Aonde todo mundo aqui... Nasce... Tudo desmemorizado... Aí morre... E não sabe nem vai acontecer... Você está dormindo... Ah... Você está... Nossa... Eu vou contar uma experiência aqui... Que eu ouvi... Um amigo... Contou para mim... Olha... O que é isso aqui... Pô... Marcelo... Eu estava num sonho... Cara... Chegou uma mulher... Das mais gatas... Para mim... Olha isso aqui... Chegou uma mulher linda... Cara... E o cara é casado... Tem um punhado de filhos... Cara... Na hora que eu olhei aquilo lá... Eu falei assim... Rapaz... Não vai ter jeito... De recusar essa mulher não... Bicho... E a mulher chegou... Toda sensual... Linda... Para mim... E ela me abraçou... Marcelo... Um abraço... Bem caloroso... Marcelão... E eu estou ali... Beijando ela... Só nos beijos... Língua como para cá... Para lá... E eu acordei... Marcelão... Eu estava de bruxo... Bicho... Cara... Eu juro para você... Estavam catracando... Meu fiofox... Bicho... Eu senti no meu fiofox... Os movimentos... Eu acordei... Marcelo... Eu comecei a gritar... Eu estava de bruxo... Com a minha cueca arrancada... E tinha alguma coisa... Que estava catracando... Meu fiofox... E estava doendo... Bicho... Estava grande o negócio... Marcelão... E eu tentando sair... O negócio... Dando catucada brava em mim... Marcelo... E eu... Porque eu acordei... De repente... E aí... Cara... Eu comecei a gritar... Me ajuda... Mentores... Me ajuda... Quase que eu pedi... Para Deus... Me ajudar... No meu sonho... Era uma mulher... Toda linda... Gostosa... Maravilhosa... Que se aproximou de mim... Mas Marcelão... Aqui na terceira dimensão... Meu irmão... Eu estava... Era deitado de bruxo... E o pau... Comendo... Fiquei... Com a dor... No meu fiofox... O dia inteiro... Marcelo... Que vida miserável... É essa... Cara... Ele ainda brincou... Ele ficou... Você no quarto... Assim... Aqui para vocês... Aqui... 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 Para vocês... Aqui... Não sei quem é... Para vocês... Aqui... Vai se lascar... Vai se lascar... Desse jeito... Você ainda quer viver aqui... Quer justificar as coisas aqui... Em primeiro lugar... Se vocês já repararam... Quanto vocês têm... Sonhos... Até a Fabiana comentou... De sexo... 99%... Vocês nunca concluem... Chegam a nada... Ninguém se realiza... Em sonho... Rapaz... Vocês não tem noção... O quão... As pessoas aqui... São violadas... Aí você quer ser perito... Nessa dimensão... Você acha que aqui... É para tirar base... Quer falar alguma coisa... Fabiana? Eu me lembrei... De uma parte... Fala mais alto... Eu me lembrei... De uma parte do filme... Você falando do seu amigo... Do Drácula... Do Drácula... Que quando ele está... Com a moça lá... Ela vê ele... Como um humano... Lindo... Um homem todo... Charmoso e tudo... E aí tem uma parte... É o Drácula... Depois eu lembro... O resto do nome... Porque tem vários Dráculas... Mas esse é bem antigo... E aí... Uma parte do filme... Ele está beijando ela... Sim... Ele está beijando ela... Ele está beijando ela... Só que... No filme... Ela... Quando chega uma pessoa... Ela está beijando o ar... Ela não está beijando ninguém... E na... Na visão dela... Ela está vendo um homem lindo... E não tem ninguém na frente dela... Só que na realidade... Ele é um monstro... Ele é... Mas ele está beijando ela não... Não... Ele está só observando... Não... Ele está beijando... É... Mas é uma coisa horrorosa... Ele é feio pra cacete... É... Apavorosa... E ela está vendo um príncipe ali... E ela está vendo um homem... Super charmoso... Beijando ela... Né... Só que se a pessoa vê... Ela não está fazendo nada... Tipo... Não tem ninguém ali... Entendeu... Certo... É uma parte lá do filme... Depois eu quero até ver o nome dele... Para vocês terem uma ideia... Astralmente... Nós somos usados... Abusados... E... É... E o interessante... O que é realmente... O interessante da pergunta do amigo... Né... Até vou ler de novo... A gente está terminando já... Marcelo... Minha pergunta é a seguinte... Esses eus maiores... Que estão resguardados... Naquela dimensão... Pelos magos... Que serão encarnados... No processo final... Você diz que eles tinham uma densidade... Você convivendo com... Eles... Você... Passa... A vibrar muito como eles... Não são maus... Porque o mago... O monitor... Ele não sente... Apreço... Carinho... Por nada... Nesse... Dessa... Desse universo... Ele não gosta de nada aqui não... Pessoal... Nem nada aqui... Os sentimentos... Dualidade... Bondade... Maldade... Eles não reconhecem nada disso... Aqui é tudo um bando... De objetos... Que eles apenas... Analisam... E analisam todas as possibilidades... O sétimo universo... Cabe aos do sétimo universo... Nada que cabe a eles... Mas eles estão aqui... Analisando tudo... Então... Continuando... Quero saber se os magos de fato são neutros... São neutros... Eles só usam a causa... A missão deles... Nem que eles tenham que fazer... Espelhamento das coisas que acontecem... Por exemplo... Você viu que eu citei pra vocês o exemplo aqui... Dos sacrifícios... De matarem lá... Eles vão matar também pra ver... Eles vão analisar... Ah... Peraí... Os dominadores adoram fazer uma orgia sexual... Eles vão ter orgias com os maiores... Eles vão perceber... As orgias... E o próprio mago vai... Ele vai analisar tudo... Eles vão... Eles vão espelhar fazer... Se os dominadores fazem... Eu também vou fazer... Eu quero... Eu quero analisar... Mas não é tipo assim... Ah... Porque é maravilhoso... Prazer não... Eles estão analisando aos mínimos detalhes... Eles estão coletando informações... Eles estão fazendo experiências... Eles não tem amor por nada... Por nós... Por nada que existe aqui... Todo o sétimo universo pra eles... Não passa de apenas... Algo que deve ser destruído um dia... Então se... Eles... Né... Vão... Os dominadores fazem... Eles vão analisar... Eles vão analisar... Tudo nos mínimos detalhes... Nem que... Mas o... 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 O mago não vai... Ninguém vai querer... Catracar... Você... Você sabe o que eu acho um absurdo... Ridículo? Esses caras que vendem livros... Contra reptilianos... Materiais... Bugigangas... A galera da... Liga da Justiça do Bem e do Mal... Diz que o reptiliano adora catracar... Uma humana... Meus amigos... Ninguém gosta de ficar com... Humano não... Humano fede... Você acha que um alienígena... Vai ter um ato sexual... Os répteis fazem isso... Ainda... E eu vou explicar que... Isso é algo que está mudando... É um dos requisitos... Para o oitavo universo... Os répteis ainda tem um ato primitivo... Embora a maioria dos gráficos e reptilianos... Muito evoluídos e avançados... Digamos... Para... 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 Para esse universo... Não tem esse ato... É mais ou menos aquele... Quem assistiu o Homem de Aço do Superman? Pessoal... Eles contam muitas verdades para vocês... Lembram que o pai do Superman... Vocês sabem que... Vamos fazer uma análise rapidinha... O filme Homem de Aço... Que para mim... Foi o melhor filme do Superman... Retratando o Superman... Foi uma coisa mais atual... Vocês sabem... Vocês acham que o Superman é produto de um crime... Ou de uma benção cósmica... Vocês reparam que Krypton... Já tinha extinguido... Terem os filhos... Através do ato sexual... Aquilo era uma regra... Uma lei... Uma ordem... Por isso que aquele planeta... Aquela civilização... Tinha avançado daquela forma... Antes de sua destruição... Mas o porquê... O pai do Superman... A mãe do Superman... Eram bandidos... Eram criminosos... Violaram as regras... Do que as regras... Que já havia sido estabelecida... Porque era uma prática... Que já havia sido exterminada... Entre os Kryptonianos... E o que aconteceu... Eles violaram isso... E o Superman... Ele é um fruto de um crime... Ele é um ser... Que... Nas vistas da sua civilização... Ele é uma aberração... Ele é um criminoso... Assim como o pai e a mãe... É produto de um crime... Pra vocês entenderem... Mas se você for assistir o filme... Olha como que eles aqui... Moldam na sua mente... E tentam você ver o lado deles... Ah... Mas o Superman é top demais... Joréu... Tadinho... Né... Mas a esposa dele... Que que tem... Eles né... Dão uma cate a cate... Na bochate lá... E fazer um fio... Que isso... É maravilhoso... É poético... O homem e a mulher... Se amar... Beijar na boca... Fazer amor... E ter um filho... Não é assim... Não é bonito... Soa até poético... Não é verdade... Isso é a visão... Que os nominadores... Querem que você tenha... Porque lá no espaço... Em lugares extremamente avançados... Não existe isso mais... Não existe a prática... Do ato sexual... Entre as espécies reptilianas e dracos... Quem geralmente culmina a existência dessa prática... Ainda... São seres de estado muito primitivo... E um dos... Ó... A guerra de Órion... A guerra de Órion... Foi um pouco retratada... No filme Superman... O Homem de Aço... Ela foi retratada... Desse tamanzinho... Assim... Minusculamente... Sabiam... Por quê... Prestem atenção... Lá... Por exemplo... Em Órion... Que... Jeová... E tantos outros... Reivindicaram... Que Órion... Pudesse voltar a ter... Não é só o sexo não... Viu... Muitos outros detalhes... Que eu vou falar... Abordar na série... Guerras Órionas... Foram... Abordados... E exigidos por Jeová... E uma comitiva gigantesca... Que fosse retomado... Algumas leis... Diretrizes... E algumas práticas... Abolidas... Por Órion... Há... Muito tempo... Num... Num... Num tempo galáctico... Muito... Mas... Muito... 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 No passado... E eles reivindicaram... Não só isso... Como reivindicaram... Tantas outras... Que outras leis... Fossem... Re... Restabelecidas... Outros detalhes... E uma dessas... É isso... E houve-se o banimento... Porque o pessoal queria... Não só isso... Como outras... Práticas... E leis e regras... Que voltassem... Ao âmbito... Sagrado... De Órion... E aí o pau quebrou... Virou uma guerra... No filme do Superman... Mais ou menos assim... Não é lá... Hã? Vocês tem que saber... Ler... Todas as cartas... Que eles mostram... Então Joréu lá... Estava correndo... Porque o... O tal do... O General Ozod... A princípio... Ele era um herói... Ele seria... Como são os guerreiros de Órion... Porque ele queria... Manter a ordem estabelecida... Por a escolha... De... De... Cripton... Já há muito tempo... Então seria mais ou menos... Joréu... A mãe do Superman... Como Jeová... Quem que o Superman... O Superman é uma homenagem a quem? Não é a Jeová? Não é a ele? Então... Aquele filme... O Homem de Aço... Ele... Colocaram muitas verdades ali... Vocês entenderam? Por quê? Porque na realidade... Ali... O... O Joréu... A mãe do Superman... Que teve o Superman... Seria Jeová... E o conselho de Cripton... Que... Não... Aquilo é uma abominação... Tanto que no filme... O conselho não sabe... Não sabia que... A mãe do Superman... Tinha tido um bebê... Tanto que... No caso... Eram contra as regras... Do planeta... Entendem? É um princípio... Da guerra de Órion... Então o Superman... É um fruto... O Superman... Não é a toa... Que ele é uma homenagem a Jeová... Porque ele representa... O que o Jeová... Na realidade... Quis em Órion... Tá no filme lá... Pode falar bem... É... Só um comentário... Né... Aí você falando assim... Aí já entra... Os dois lados... Né... Que as pessoas... Denominam mal... Que as vezes... A visão do mal... Não é bem o mal... Que elas... É... Porque na realidade... Se você for ver... O Superman... O... O... O Joréu e a mãe do super-homem... Eles são os bandidos... Eles são os salafrários... E se você for ver o General Zod... A Faora... São os heróis... Eles são justos... Eles são os corretos... Mas aqui é o reino de Jeová... Não é o reino dele... Então Jeová tenta... Colocar a versão dele... Contar a história... Da forma que ele é... Então todos os filmes... Geralmente vão ser nesse gênero... Aqui tudo é invertido... Tudo aqui é invertido... Tá... Os super-heróis... São os vilões... E os vilões... São os heróis... Sempre vai ser que é assim... Entenderam? Deram pra vocês pegarem algumas coisas... O que virá nas guerras orianas... Isso é uma coisa monstruosa de informações... Entenderam? Então os... Como os... Aí eu fico... Tava falando, né... Fica um... É... Aqui o humano... Ai eu fui estrupada pelo Repeteliano... Eu fui estrup... Gente... Os alienígenas não querem comer humana não... Meus amigos... Os povos que fede... Os povos que é cheio de bosta por dentro... E.T. não tem bosta por dentro... Não... E.T. alienígenas não tem intestino... Coração... Fígado... Não... Rins... Não... Bexiga... Não... A biologia extraterrestre... Esses filmezinhos que vocês ficam vendo aí... De autóxia de E.T. Você acredita nisso? Não... Me fala que você é inocente... Ao ponto de acreditar nesses... Filmagens que por milagrosamente... Apareceram e a humanidade teve a oportunidade de ver... Eu acho que você... É mais maduro do que isso... Não é? Eu acho que você é mais inteligente do que isso... Eu tô certo? Eu tô certo que você... É mais inteligente... Eu tô errando a câmera... Às vezes eu olho pro Pedro Tabut... Às vezes eu olho pro Tabut... Mas eu nunca acerto a câmera... Eu acho que você é mais inteligente... Do que isso... Não é? Então eu tava falando pra vocês... O que gosta de... Estrupar... Pegar as mulheres... É os desencarnados... Os tarados... Pedófilos... Na cultura humana terráquea tridimensional... Que só pensa em sexo... Aí quando morre meus amigos... Ah... Vira reptiliano... Na aparência... Aprende a se... A mesclar... A moldar... Então... Vira... Tu quanto é personagem... E mesmo... Ele não se mostra... Mas ele aparece de qualquer forma... Pra vocês perceberem ele... Ali... E aí quer pegar a manhãzada mesmo... Mas é espírito humano... Digamos... Que tá preso na consciência humana ainda... Como aqueles que ficam presos... Na dimensão intermediária... Então... Onde eu falei pra vocês... Na questão sexual... Tudo... Eles praticam... Pra poder... Absorver... Conhecimento... Porque... Quando eles forem explodir... Esse universo... Eles terão a certeza... Eu não falo só da Terra não... Meus amigos... Eu falo de... Bilhões de planetas... Civilizações... Galáxias... Infinitas galáxias... Até os primordiais... Eles vão ter tudo pronto... No sexto universo... Pra acabar com isso daqui... E ter a certeza que nunca... Haverá necessidade de um dia... Se criar um universo como esse... Entendeu? Continuando... Mas eu vou falar pra vocês... Geralmente os... Os encapuzados nos castelos dos magos... Que fazem esse tipo de prática... Na realidade nem são eles... São subordinados deles... Mas continuando... Marcelo... Você em seus vídeos... Sempre afirmou que os animais da 3D... Eram agressivos assim... Por causa da energia dos magos negros... Mas se os magos negros... Não são maus... E não tem energia mal... Então por que isso acontece? E se existem magos negros... Espalhados no universo... A sua presença também... Transforma os animais de outros planetas... Em férias agressivas também? Olha... Eu vou dizer pra você... Eu não sou uma enciclopédia cósmica... Eu vou te dizer apenas daqui... Porque na realidade... Pra vocês terem uma noção... Nós não temos... Seria muita presunção... Demais da minha parte... Saber tudo... Mas eu sei aquilo que eu sei... E eu compartilho... O que eu não sei... Meus amigos... Embora o Marco falou pra mim... O Marco falou assim... É... Nem tudo é você que fala não... Não foi? Foi... Depois que eu tinha gravado o vídeo... Eu fiz a gravaçãozinha com ele... Nem tudo é você que fala não... Porque eu fico vendo essas esferas aí... Muitos desses seres... Fala através de você aí... Falando em esfera... Quando você começou a contar o vídeo... Falar sobre... Dar as respostas... Das perguntas das pessoas... Veio na cozinha... Como se estivesse passando... Andando assim... Sambando no chão... Sambando... Mas é sério... Desse tamanzinho assim... O tamanho de uma bolinha de... Qual o nome? De gude... Só que veio umas... Eu acho que umas 20... Tudo andando assim... Mas fazia assim... Fazia muito... Aí ela ficou bem embaixo de você... Elas vêm lá da cozinha andando... Sim... E tinha alguma coisa gelatinosa... Pequena andando lá na cozinha... No começo... Agora... Tá aqui ainda... Não... Eu ia até perguntar pro Marco... Tá vendo alguma coisa? Porque eu estou sentindo eles aqui... Porque eu senti puxar... A energia... No topo da minha cabeça... Como se estivesse puxando ela assim... Mas quando a gente fala isso... Eles vêm... Os alienígenas... Esse trabalho é consciencial de outra realidade... Então olha só... Marcelo... Você em seus vídeos... Sempre afirmou que os animais... Da 3D eram agressivos... Assim por causa da energia dos magos... Mas se os magos negros não são maus... Lembra... Lembra... O que é mau para você? O que é... Nós temos que... Porque nós estamos abordando de seres de um outro universo... Para os seres do outro universo... Aqui nada é bom... Nada é bom e nada presta... O que nós entendemos aqui dentro dessa realidade que... Para uns é bom... E para outros é ruim... Já para o outro lado... O que é ruim é bom... E o que é bom é ruim... São tudo invertido... São pontos de vistas... Os animais... Eles são a parte mais pura... Do fragmento do eu superior... Aí o que é que acontece? Eles canalizam a energia dos magos... Aqui a energia é uma energia de destruição dessas realidades... Então os animais eles refletem aqui na terceira dimensão... E começam a se atacarem... Os animais canalizam a energia dessa realidade... E absorvem a energia dos magos... Porque na realidade... Vou repetir bem devagarzinho para vocês entenderem... A parte mais pura da desfragmentação do seu eu superior... Está em algum animal... Essa é a parte mais pura... E a parte... Digamos... Que não é manipulável... De uma certa... Porque você... É um fragmento do eu superior... Você é todo manipulado... Você é todo chipado... Você é cheio de chip... Larvas astrais... Os negros arrancam seu cérebro... Põem outro se eles quiserem... Mas... O que que acontece... O fragmentozinho do animal... O eu superior que molda o animal... Ele é puro... Ele não tem larvas... Ele não tem chip... Então ele canaliza a energia... E para os magos... Tudo aqui não vale nada... Eles estão aqui... Num propósito de destruição futura... Então os animais... Canalizam... Canalizam... A energia pura... Que realmente são... E por isso os animais... Se devoram... Vai lá na África lá... Para ver se eles não devoram... Além deles... Devoram os outros... Eles não devoram você também... Devora você... Eles... Canalizam... Perfeitamente a energia... Da Terra... E... A presença do mago... Mostra o real propósito... Deles neste universo... A presença... Dos magos... Os animais canalizam... E eu vou dizer para vocês... Aquilo que os animais... Aquela... Ferocidade... Que o animal transmite... Transborda... É o que o sexto universo... Sente... Pelo sétimo... E tudo que está aqui... Vocês entenderam... Foi claro... Entendeu, Maicon? Entendeu, Fabiana? Deixou alguma coisa confusa... Não expliquei certo... Alguma coisa? Não está certo... As pessoas têm que entender... Que estamos num laboratório... Isso... Somos gados aqui... Com certeza... Né? Então, meus amigos... Espero ter... Muito obrigado... Pela presença de todos vocês... Deixe seu joinha nos canais... Eu respondi aqui... Uma pá de perguntas... E eu sei que as outras... Está tudo... Eu sei que... Eu acho que o próximo vídeo... Vai ser assim... Ah, no outro vídeo... Eu respondi isso aí... Era mais ou menos isso... Porque aqui nós abordamos... Informações demais... Até vou dar um tempo... Eu não ia dar um tempo... Não vou dar um tempo aqui... Porque esse vídeo aqui... Praticamente... Praticamente... Responde todas as outras... Mas eu vou fazer o restante também... Mas... Eu peço a vocês... Maturidade... Tá bom? Eu faço esse trabalho... Com muito carinho e humildade... Né? Antes era eu e Fabiana... Agora o Maico... Está se somando a nós aqui... Nos vídeos... Nos conteúdos... Se sentindo mais à vontade... Palpitando... Né? A soma de unidade... Está muito... A florada... Muito forte... E eu peço a vocês... Que nunca desistem... Por favor... Vocês querem me pagar? Querem me fazer um pagamento do meu trabalho? Vocês querem... Ah, Marcelo... Eu quero te pagar pelo seu trabalho... Então... Me pague... Nunca desistindo de vocês... Nunca desistam de voltar para casa... Nunca desistam de voltar para suas civilizações... Para vocês ajudarem eles a irem embora para o oitavo universo... Eles precisam de vocês... Eles precisam... Muito de vocês... Para não serem destruídos e consumidos aqui... E entenderam o tanto que vocês... São extremamente importantes... Muita paz e muita luz a todos vocês... Gratidão... E até o nosso próximo encontro... Muito obrigado, pessoal... Tchau, tchau... Tchau...